E aí galerinha do Prevup, já estamos na reta final aí pertinho da prova do Enem e eu vou trazer algumas dicas para a véspera, para esse momento aí próximo da prova, tá? Evita estudar assuntos muito complexos agora que já está pertinho da gente fazer essa prova, tá? Muito importante que você procure fazer atividades prazerosas, relaxe, se precisar rever algum conteúdo, faça só uma revisão, tá? Não fica preocupado em querer aprender tudo no último dia ou na última semana, tá bom? Mantenha-se sempre descansado, tá? Na véspera principalmente, dorme cedo, procura se alimentar bem, tá? Faz atividades que você goste, ouvir música, assistir uma série, relaxar um pouco, tá? Lembra também de preparar, de planejar o seu percurso até o local de prova, pra você sair no horário, não chegar atrasado, certo? E aí, gente, relaxa, fica super tranquilo, confia no trabalho que você realizou durante todo o ano e boa prova, tá? Sucesso, segurança, a gente vai estar por aqui na torcida por vocês, é isso.